Bom dia! Que Deus e os céus guardem a sua vida. Hoje, nesta quarta-feira, eu quero fazer uma oração muito poderosa para abençoar todas as áreas da sua vida. A Bíblia, ela diz que de muito vale o poder de uma oração. A Bíblia diz que vale de muita eficácia, porque quando nós oramos, os céus começam a se mover. É a oração que move a mão de Deus ao seu favor. Aquilo que você não resolve falando, pode ter certeza que você vai resolver orando. E nesse momento, eu quero orar com você neste dia de quarta-feira e pode ter certeza que todas as áreas da sua vida serão tocadas pelo poder de Deus. Tudo aquilo que está fora do lugar. Tudo aquilo que não está bem. Todos os levantes do inimigo cairão por terra. Como eu disse, tudo aquilo que não está bem na sua vida. Tudo aquilo que está fora do lugar. Através desta oração poderosa que nós vamos fazer, os céus vão se mover, o Espírito Santo vai agir. E pode ter certeza que você verá um grande trabalhar de Deus em todas as áreas da sua vida. Você recebe? Não duvide do poder de Deus. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pede e do que aquilo que você está buscando. Então, prepara o teu coração para receber esta oração. Antes de eu começar a orar, eu quero pedir a você um pedido muito especial. Nós estamos evangelizando e muitas e muitas vidas estão sendo tocadas através desse canal do YouTube. E é muito importante você deixar o seu like, o seu gostei. Porque quando você deixa o seu gostei, você está enviando uma mensagem para o YouTube. Que aquilo que você está ouvindo é algo bom, é algo que tem te ajudado. Não é algo desrespeitoso, não é algo que ofende. Então, essa é a importância de você deixar o seu gostei, tá bom? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora. Aperte aí em inscrever-se, inscrever-se, melhor dizendo. E tudo que eu colocar aqui, você vai receber pelo YouTube, tá bom? Prepara o teu coração, porque eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador do Universo e tudo que nele há. Nesse momento eu me coloco em oração pela vida, meu Deus, desta pessoa. Meu Deus, que com o coração aberto recebe esta oração. A tua palavra diz, meu Deus, que de muito vale o poder de uma oração. A oração, ela quebra as amarras. A oração desfaz os laços do inimigo. A oração quebra as setas. Por isso, neste momento, eu invoco o Deus vivo. E assim, meu Deus, como a minha voz está alcançando esta pessoa. A minha voz está entrando pelos ouvidos desta pessoa. Que assim também, meu Deus, toque o teu poder. Que assim também, meu Deus, toque a tua unção. Que assim também, meu Deus, toque o teu espírito. Para, meu Deus, entrar com providência. Para, meu Deus, fazer o milagre. Para, meu Deus, repreender toda a obra, meu Deus, do inimigo. Pai Todo-Poderoso. Neste momento de oração, eu te peço. Toca na vida espiritual desta pessoa. E se esta pessoa, meu Pai, está passando problemas investidas na área espiritual. Meu Deus, tristeza, angústia. Meu Deus, ansiedade. Pai, toca agora. E traz, meu Deus, paz para a alma desta pessoa. Traz paz para este coração. Traz paz, meu Deus, para o psicológico desta pessoa. Meu Deus, traz paz. Traz equilíbrio, meu Deus, para esta alma. Não deixa, meu Pai, que o inimigo venha acertar a vida espiritual desta pessoa. Não permita, meu Deus, que o inimigo venha derrubar a vida espiritual, meu Pai, desta pessoa. Mas que, neste momento, a unção do Senhor comece a tocar. E esta alma, meu Deus, venha ser agora, meu Deus, visitada. Que a luz do Senhor toque no interior desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, neste momento, eu também te peço. Toca na saúde desta pessoa. Meu Deus, toca desde o alto da cabeça até a planta dos pés desta pessoa. Vai tocando nos ossos. Vai tocando, meu Deus, no sangue. Vai tocando, meu Deus, nos nervos. Vai tocando, meu Pai, nos órgãos vitais. Vai arrancando agora a enfermidade. Vai tocando agora, meu Deus, e arranca toda a bactéria. Arranca, meu Pai, toda a maldição deste corpo. As doenças silenciosas, meu Deus, que tem atingido tantas vidas. Toca agora na corrente sanguínea. Meu Deus, tira agora tudo aquilo, meu Pai, que não é do Senhor deste corpo. Tira todas as enfermidades e vai, meu Deus, trazendo saúde. Vai colocando saúde neste corpo. Assim como você está recebendo esta oração. Eu declaro que o teu corpo, neste momento, vai recebendo saúde. Aleluia. Os teus ossos, a tua carne, os teus nervos, o teu sangue, agora vão sendo restaurados. A sua saúde agora vai sendo restaurada pelo poder de Deus. O cansaço físico, o desgaste físico agora vai saindo da sua vida. Porque Deus é Jeová, Rafa, o Deus que cura. Então, Ele começa agora a tocar. Ele começa agora a tocar no teu corpo. Sinta o poder de Deus tocando no seu corpo. Trazendo saúde. Trazendo vigor. Trazendo a benção da saúde que você precisa. Receba cura para todos os problemas. Para todas as enfermidades. O poder de Deus agora toca no teu corpo. E faz todas as enfermidades caírem por terra. Diga o meu corpo recebe saúde. Diga o meu corpo. Diga a minha saúde é abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir a ti nesse momento também. Pela família desta pessoa. Porque, meu Deus, o Senhor é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Tu és o Deus da família. Pai, toda investida do inimigo contra a família desta pessoa. A tua palavra diz no Salmo 91. Meu Deus, que nenhum mal chegaria à tenda desta pessoa. Tenda representa a casa, meu Deus. Não permita que as brigas. Não permita que a discórdia. Não permita, meu Pai, que a desunião. Meu Deus, se faça presente nesta família. Mas, meu Deus, que a paz do Senhor agora venha tocar na família desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, cobre a família desta pessoa com teu sangue. Repreende todos os laços contra a casa. Contra, meu Pai, os familiares. Contra os parentes, meu Pai. Aonde houver neste momento, aleluia. Eu sinto a tua presença, Pai. Neste momento de oração, aleluia. Aonde houver um familiar desta pessoa. Aonde houver, meu Deus, um parente desta pessoa. Que seja agora tocado, tocada, visitado, visitada. Pelo teu poder, pela tua unção e pelo teu espírito. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso. Visita também, toca neste momento. Na vida sentimental desta pessoa. Pai, que a bênção do Senhor venha estar sobre os sentimentos. Sobre a vida sentimental desta pessoa. Meu Deus, que toda investida do inimigo. Meu Pai, contra a vida sentimental. Para esta pessoa sofrer. Para esta pessoa ter decepção. Que neste momento caiam por terra. Que a bênção, meu Pai, dos altos céus. Estejam na vida sentimental desta pessoa. Que haja reconstrução. Que haja restauração. Que haja a bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida sentimental. Eu declaro um tempo de felicidade sobre a tua vida sentimental. Eu declaro que toda inveja contra a sua vida sentimental. Caia por terra. Em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento também. Eu quero pedir a ti pela vida financeira desta pessoa. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Tu és o nosso pastor, meu Deus. Pai, a tua palavra também diz. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. E as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor. Pai, neste momento eu te peço. Que o Senhor venha fazer cair por terra. Todas as trancas. Meu Pai, que tem aprisionado esta vida financeira. Impedido desta pessoa prosseguir. Impedido desta pessoa ir mais longe. Impedido desta pessoa prosperar. Impedir, meu Pai, que as coisas aconteçam neste momento de oração. Eu declaro, meu Pai, que as portas começam a se abrir. Aleluia. Eu declaro, meu Deus, que as bênçãos dos altos céus começam a tocar nesta vida. Eu declaro, como diz Deuteronômio 28, que esta pessoa estará por cima e não por baixo. Esta pessoa será cabeça e não cauda. Esta pessoa terá para emprestar e não tomar emprestado. Como diz Deuteronômio 28. Se você puder, abra suas mãos neste momento. Abra, melhor dizendo, a mão direita neste momento. Abra sua mão direita. Eu declaro, aleluia, que a bênção do Senhor, Jeová Jiré, que é o Deus da provisão, agora está vindo para a Tua mão. Tem novidade, tem vitória, tem milagre chegando na Tua mão. Este será o ano do Teu milagre. Este será o ano da Tua prosperidade. Este será o ano da Sua vitória. Em nome do Senhor Jesus, fecha a Tua mão e diga assim, eu tomo posse da minha vitória. Diga, eu tomo posse da minha bênção. Diga, eu tomo posse do meu milagre. Diga, eu sou uma bênção. Diga, a minha vida está abençoada a partir de agora. Diga, debaixo desta oração, eu tomo posse da minha vitória. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Vosso reino e seja feita a Sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém e diga graças a Deus. Nesse dia de quarta-feira, sua vida está muito abençoada. Agora eu gostaria de pedir a você que você deixasse Deus te usar. Envia esta oração. Esta oração é uma oração completa. Para abençoar todas as áreas da vida de quem receber. Então é muito importante nesse dia. Porque esta oração é para hoje, neste dia. Você enviar esta oração para os seus amigos. Para os seus familiares. Para aquelas pessoas que você ama de fato, de verdade. Quando elas receberem esta oração enviada por você. Elas vão entender que são pessoas muito especiais na sua vida. Tá bom? E se você não me conhece. E por um trabalhar de Deus você recebeu esta oração. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. E eu gostaria que você me conhecesse. Eu gostaria que você me seguisse no Instagram. Se você não me conhece ainda. Tá bom? Se você não me segue. Me procure no Instagram. Bispo Bruno Leonardo. E me siga. Toda semana eu faço a live das divinas revelações. Eu vou chamar você pelo seu nome. E vou te entregar tudo aquilo que Deus lhe mandar. Tá bom? E se você estiver em Salvador, Bahia. Eu quero convocar você. Eu quero te convidar para você viver um tempo novo. Todas as sextas-feiras. Eu estou, melhor dizendo, fazendo a grande reunião. Da verdadeira quebra de maldições. Aonde eu tenho recebido pessoas de todo o Brasil. Diante de tanta gente. Hoje nós fazemos dois cultos. Às oito da manhã. E às dez da manhã. Toda sexta-feira. Eu recebo duas grandes multidões. E nesta sexta-feira eu vou estar. Às oito e às dez. Na nossa igreja sede estadual. Que fica no shopping da gente. Ali na avenida Antônio Carlos Magalhães. Em frente ao metrô do Detran. No coração de Salvador. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Se você estiver em Salvador, Bahia. Venha. E eu quero colocar a mão na sua cabeça e te abençoar. Que Jeová Rafa te abençoe. Grande e poderosamente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho